Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus E sem sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você Como é que você depois diga pra dizer que está arrependida Que foi embora mas que vai voltar pedindo pro meu coração seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi e quis saber se estava frio Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus E sem sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você Como é que você depois diga pra dizer que está arrependida Que foi embora Que foi embora mas que vai voltar pedindo pro meu coração seu lugar Ah, 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 ah Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi e quis saber se estava frio Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei o cobertor que me deu tanto amor Eu achei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Ha! A CIDADE NO BRASIL